É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó Vigideira, urgiló Desta vida cumprida a só Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura O trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Escazei, jogui e vesti, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura o trem da minha vida Sou caipira, pira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e cura o trem da minha vida